Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, vou falar muitas novidades e notícias bem interessantes mesmo aí a respeito do Fortnite Battle Royale, então assista aí até o final. E pra começar, eu quero comentar do novo pacote lançado na loja. Eu comentei nessa semana que o pacote das reflexões sombrias poderia ser lançado super em breve e não foi diferente. Ontem, ele foi oficialmente lançado na loja, custando R$ 65,00. E no pacote, vem três skins, as skins que eu comentei da versão sombria do Jones e do Coringa e da Cavaleira Rubra, duas mochilas, o escudo sombrio da Cavaleira Rubra, o cubo Kevin e a picareta sombria também. Eu comentei que a picareta poderia ser vendida na loja separadamente, mas pelo jeito, ela faz parte do pacote também. E todos os itens, como eu acabei de falar, custam R$ 65,00. O que na minha opinião é bem justo, tá ligado? Então se você tem o dinheiro e gostou das skins, eu acho que vale muito a pena comprar. E pelos comentários, eu vi que muita gente tá achando que esse é o melhor pacote até agora lançado na história do jogo, aí na loja, né? Custando dinheiro, claro. Então deixa aí embaixo nos comentários se você concorda com essa opinião ou não. E bom, outra novidade que chegou ontem no jogo foi a votação na loja de itens. Uma coisa que eu tava esperando há muito tempo que fosse lançado, finalmente, apareceu ontem no Fortnite. Ontem, na troca aí da loja do jogo, às 9 horas da noite no horário de Brasília, apareceu a seguinte aba, escolha da comunidade. Qual item votará a loja? Aí tem 3 skins. Então, pelo jeito, em toda a votação, a Epic Games vai selecionar 3 skins pra gente votar em qual, né, delas você quer que mais volte na loja. E claro, a skin mais votada pela comunidade vai retornar no jogo logo depois. Só que nessa primeira votação, eles colocaram 3 skins, que pelo que eu notei, a galera não é muito fã assim, né? Aqui no caso, é a skin do Bandoleiro, a skin do Papamoscas e a skin da Mulherzinha, né, montada na lhama, que eu esqueci o nome, mas enfim, são essas 3 skins aí. Só que um detalhe bem interessante, é caso você não saiba, essas 3 skins, mesmo que a galera não é tão fã assim, elas não voltam na loja há um bom tempo já. Então, quem sabe nas próximas votações, eles coloquem algumas skins bem raras aí pra galera votar, para retornar ao jogo, afinal, a gente não sabe disso, né, quem decide, é claro, é a própria Epic Games. Mas enfim, um detalhe super importante, é sobre a duração da votação. Manos, a duração é de apenas 48 horas, no caso, começou ontem de noite, e vai até amanhã de noite, tá ligado? Então, por conta disso, a galera tá se perguntando, que será que sempre vai ter uma nova votação a cada 2 dias na loja? Manos, com certeza, isso será muito insano, porque serão várias votações por mês, e claro, eles terão, né, que variar as skins das votações, ou seja, muitas skins poderão retornar à loja por escolha da comunidade. Só que, claro, a gente não sabe isso por enquanto, afinal, essa foi apenas a primeira votação no jogo, né? Quem sabe, logo depois dessa votação, demora, né, uma semana pra começar uma outra votação, a gente não sabe isso por enquanto, mesmo assim, eu acho, pelo menos, que será bem bacana ter várias votações por mês, então já aproveite e deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso também, e já comente também qual skin você votou para que retorne na loja amanhã de noite. E todo mundo sabe que ontem lançou a atualização da versão 10.30, com certeza, um update muito importante. Só que muita gente não sabe, é que ontem lançou no Fortnite uma nova raridade de itens, isso mesmo. A última raridade que eles lançaram foi em abril desse ano, nos itens dos Vingadores, que no caso, eles têm a raridade exclusiva da Marvel, da cor vermelha, tá ligado? E ontem lançou no jogo a nova raridade chamada Sombrio, isso mesmo. Ou seja, todos os itens que têm alguma coisa, né, com o lado sombrio, né, do cubo e tudo mais, agora tem essa nova raridade, como no caso, né, por exemplo, a skin da bombardeira sombria que eu estou mostrando na tela a vocês. E olhem só, a cor da raridade é basicamente a mesma da raridade épica, tá ligado? É quase uma cor roxa, como dá para ver aí na tela, tipo, é quase igual, né, é uma mistura de roxo com rosa, vou dizer assim, não muda muita coisa, mesmo assim, é um detalhe importante que eu quero falar no vídeo para vocês, então se você tem algum item sombrio no inventário, fique sabendo que agora eles têm uma raridade exclusiva também. Agora, trocando um pouco de assunto, eu quero comentar sobre uma polêmica que muita gente está discutindo aí na comunidade. Como eu acabei de falar, ontem teve uma grande atualização no jogo, e tiveram duas grandes mudanças no mapa. Uma delas foi a volta do Bosque Gorduroso, e a outra, a mistura do Paraíso das Palmeiras com o Lamaçal Nebuloso, agora chamado de Lamaçal das Palmeiras. Mas, assim como qualquer outro local do mapa que voltou agora nessa temporada X, tem alguma coisa diferente, alguma coisa especial, tá ligado? Por exemplo, agora no Bosque Gorduroso, você dança automaticamente quando toca a música do Taco Apimentado, e agora no Lamaçal das Palmeiras, você pode se transformar em qualquer objeto do mapa apenas agachando. Então, muita gente gostou das mudanças feitas no mapa, no caso, os locais voltando, mas não gostaram dessas paradas especiais. E, tipo assim, com certeza a maior polêmica está concentrada no Lamaçal das Palmeiras. Eu vi muita gente também que não gostou do novo Bosque Gorduroso, Como eu disse, agora na cidade, você dança automaticamente do nada quando toca uma música. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo dança com você, você não pode tomar dano, e você ganha vida também. Ou seja, em partidas casuais. Isso pode não fazer tanta diferença no começo ou no meio dela. Mas, é claro, em partidas mais competitivas, modo arena e tudo mais, isso pode, sim, fazer bastante diferença. Principalmente no final da partida. Eu falei que você não toma dano quando você está dançando. A não ser quando você está dentro da tempestade. Mesmo na tempestade, você toma dano dançando aí dentro do Bosque Gorduroso. Ou seja, isso pode mudar muito mesmo o final de uma partida. Então, quem sabe, num futuro campeonato, isso de fato pode comprometer, né, aí, digamos, com a partida de um jogador profissional. Fiquem agora com o clipe, né, publicado lá no hatch para o usuário, onde ele mostra aí o final da partida dentro do Bosque Gorduroso. Olhem só. Como deu pra ver, no finalzinho da partida, se fizou em minúscula. Eles estavam lá no Bosque e todo mundo começou a dançar. Imaginem só isso acontecer num campeonato. Com certeza, e a tio está muito pro player, tá ligado? Então, fiquem alertas. Se o final da partida, né, ficar no Bosque Gorduroso, pode acabar, né, comprometendo o seu jogo. Até mesmo, quem sabe, você pode ganhar, tá ligado? Assim como no caso do cara que gravou esse vídeo aí. Agora, a mudança feita no Lama Sal, com certeza, tem muita gente reclamando. No local, você se transforma em qualquer objeto aleatório do mapa, apenas agachando. E eu acho que tem aí um pequeno detalhe que a galera está reclamando muito. Eu acho que o hate do pessoal não seria tão grande se eles mudassem a tecla. Porque agora, mano, qualquer vez que você clica em agachar, você se transforma em qualquer objeto do mapa. Ou seja, se você agachar pra mirar, agachar, né, pra pegar um baú, qualquer coisa, você vai se transformar. Então, acho que o hate da galera está muito por conta dessa tecla de agachar, que agora, no local, está amaldiçoada, tá ligado? Então, acho que eles poderiam colocar uma mudança no menu, né, pra mudar a tecla, até mesmo alguma mudança no jogo, com certeza, ia ajudar muita gente. Mas a ideia em colocar, né, tipo, uma transformação em objeto nesse local, eu achei uma ideia muito inovadora, muito interessante, mas, pelo jeito, muita gente não gostou. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito das mudanças feitas aí no mapa de ontem no jogo, né, muita gente está discutindo a respeito disso. E já que eu toquei no assunto aqui do mapa, ontem, teve uma mudança no mapa que eu esqueci de mencionar, que eu achei super interessante. Tipo assim, há muito tempo atrás, lá perto de Via do Varejo, tinha uma pequena casa do lado de um posto de gasolina. E essa casa e o posto, né, foram removidos do mapa, com a chegada da quinta temporada, se eu não me engano. Mas ontem, eles voltaram no mapa. Isso mesmo, exatamente no mesmo local, ali perto de Via do Varejo. Agora, ali na frente da pista de corrida, você encontra essa pequena casa do lado do posto de gasolina. Eu lembro muito bem desse local. Eu tretava direto por ali, e agora esse local voltou, de fato, é um sentimento de nostalgia bem bacana. Então, se você lembra do local, deixa embaixo nos comentários. Só que, é claro, o local não tem muito loot, então não vale a pena você cair ali numa partida, mas, claro, vale a pena você dar uma passada ali, só pra sentir aquela nostalgia bacana, né? E por fim, gurizada, o último assunto que eu se parei nesse vídeo é sobre os desafios por tempo limitado dessa semana 7. Eles são chamados desafios vira verão. Hoje liberou apenas o primeiro desafio, que é pra você eliminar oponentes com itens explosivos, apenas um oponente, mas, é claro, o resto dos desafios já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, e são esses desafios aqui. O desafio que será liberado amanhã é para você usar diferentes itens de armadilha, dois itens no total, que, no caso, pode ser qualquer item que fica no espaço de armadilha, tá ligado? Como, por exemplo, as fogueiras, os jumps, a armadilha comum e tudo mais. O terceiro desafio é para você vasculhar um baú, uma caixa de munição e uma máquina de vendas na mesma partida. E lembrando que esse terceiro desafio será liberado no sábado, junto com ele, a tela de cargamento, consequentemente, a estrela secreta, e, é claro, o local da estrela, eu vou trazer aqui no canal sábado de manhã pra vocês, ok? Outro desafio por tempo limitado vai ser para você causar dano com espingardas a oponentes 500 de dano no total. Outro desafio para você pousar nos galpões gelados ou em colinas assombradas em diferentes partidas, em três partidas diferentes. O sexto desafio para você causar dano com pistolas a oponentes 200 de dano. E o último desafio por tempo limitado, o último a ser liberado, é claro, é para você vasculhar baús lá no bosque gorduroso ou nos degraus divinos, sete baús no total, ok? Desafios bem simples que você não terá dificuldade em resolver de forma alguma. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você gostou das mudanças feitas aí no mapa de ontem e também do lançamento aí da votação da loja de itens se você gostou dessa ideia ou não. Eu gostei demais mesmo, achei muito da hora, mas eu espero que nas próximas votações tenha algumas skins que a galera curta mais, tá ligado? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai me ajudar demais mesmo e mande para o amigo seu, né? Que adora saber das novidades e também para o amigo seu, né? que tem alguns itens sombrios na conta para ele ficar sabendo que agora esses itens têm uma raridade nova e exclusiva. Então é isso, galera. Aquele abraço e se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau.